Olá a todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer esta make com o quarteto Fashion Rosé da Eudora e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosa! Vocês pediram pra mim ensinar uma make com o quarteto de sombras Fashion Rosé, tá? Que é o da Eudora. Então eu vou usar aqui tudo o produtinho da dona Eudora. Já fiz aquela primeira preparação de pele, né? Se você não sabe, eu vou deixar linkada aqui. Vou vim com a base Aquaefect, tá? Vou vim com o corretivo líquido, tá? Eu vou usar aqui nas olheiras e já faço a parte de iluminar do contorno. Vou vim com o pó solto matificante da Eudora. Eu vou passar só onde eu usei o corretivo aqui na olheira. Vim agora com o broseiro divino da Eudora. Eu vou usar um misturadinho de todas as cores, tá? Já tô com a sobrancelha devidamente penteada. Vou vim com a palete de sobrancelhas da Eudora. Eu vou usar esse gelzinho aqui, essa serinha, primeiro. Móris, essa serinha, ela ajuda a manter o fio comportado, tá? Então eu vou usar o tom mais claro da paletinha. E aí eu vou preencher agora toda a sobrancelha. Vamos começar a fazer o olho, tá? Então eu vou usar esse pincelzinho de espuma-sombra do Boticário. Ele é um pincel assim mais fofinho, um pouquinho maior, tá? Você pode usar qualquer um que você tenha. Eu vou usar este tom aqui, que a gente vai passar na pálpebra superior e descer pro côncavo. Ó, agora eu vou vim com esse pincelzinho aqui, que é ele achatadinho de esfumar. Também é do Boticário, mas não tem nome, mas eu acho que é de esfumar, tá? Eu vou usar este marronzinho aqui. Aí a gente vai deixar mais marcado o côncavo e vai marcar aqui o camistar no em V, tá? Aqui a gente marca o Vzinho. Ó, amores, começa a maçombrir um pouquinho mais complicado de esfumar. Tenha um pincelzinho de esfumar por perto, tá? Esse aqui é da Eudora, era os antigos. Mesma coisa do novo, tá? Eu vou usar agora esse tom rosê, tá? E eu vou usar este pincel de aplicação do Boticário. É o pincel normal de aplicação do boticário, mas ele é um pouquinho mais denso, tá? Eu vou vir aplicando aqui do canto externo, subindo pra direção do côncavo. Vou usar o mesmo pincel, gente. Eu só vou dar um reforço no marrom que a gente usou no côncavo. Bem pouco aqui no canto externo. Vou vir com esse pincel da Natura, de aplicação do normal, tá? Que é o Du. E aí eu vou usar este tom aqui. A gente vai passar nessa parte que ficou sem sombra. A gente já desce aqui pro canto interno, com a outra ponta do pincel. Ó que lindo, amores, ó. Agora é o seguinte, ó. Vou pegar o rosê, vou usar um pincelzinho de delinear. Vou passar bem rente aos cílios inferiores. E eu vou esfumar com esse marrom aqui que a gente usou no côncavo. Vou usar esse pincel de delinear e esfumar do Boticário. Vou usar o delineador em gel da Eudora. Ó, amores, bem lindo, tá? E aí pra finalizar eu vou usar a máscara fio a fio da Eudora e cílios from China. Ó, que lindo, amores. Vou usar o blush de vinilace da Eudora. Vou usar o iluminador Diva por Natureza, da dona Eudora. Esse aqui, ó. Pincelzinho leque. Móres, pra gente finalizar, o batom que eu vou usar a dona Eudora, eu acho que eles não vendem mais. Então eu trouxe aqui outras opções, tá? Se você não tiver essa. Tem esse aqui, ó. O mousse rosê natural, tá? Esse aqui eles têm ainda. Vai ficar muito legal. Esse aqui, o rosê vintage também do matte tint. Vai ficar muito legal, tá? Mas eu queria usar esse aqui, ó. Que é o nude acetinado. Que é esse batom que eles tinham. Eu não sei se eles vendem mais, tá? Amores, tá prontinha a nossa make, ó. Amei muito. Bom, amores. Eu tentei fazer esse vídeo, assim, um pouquinho mais explicativo, né? Pra ver se vocês gostam desse formato. Senão a gente volta naqueles vídeos mais rapidinhos de make, tá? Lembrando que todos os produtinhos que eu usei tá aqui na descrição do vídeo, gente. Eu amei tanto essa make, ó. Com a paletinha fashion rosê. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida. Compartilha com seus amigos. Me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Se tem novas questões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem. Assim que possível eu respondo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso. Muito obrigada. Beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend